Vamos passar a perna na corretora da Binary com esse super robô. Eu vou mostrar, eu tenho certeza que ficará apismado e impactado com a teoria e com a prática que eu vou te mostrar. Onde finalizamos com 120 wins e 88 logs. Com esse robô, ele é gratuito. E eu vou dar dica secreta para você no craco dele. Olha que legal. Esse robô, ele vai trabalhar com o sistema de overtrace. Está exatamente aqui que eu estou mostrando para vocês. E ele tem o Randall. Está observando esse Randall, como que a gente vai operar com o Randall. Vou mostrar para vocês aqui agora. Prestem bem atenção. Ele está com um e um. Eu vou dar a primeira entrada, o robô vai fazer a análise aqui atrás de mim e vocês vão aguardar o que que vai acontecer quando esse robô, ele fizer a entrada, vocês já vão saber quando o robô ganha antes de finalizar, tá? E eu tenho certeza que vai somar para vocês. Vamos lá. O robô está fazendo análise e ele vai entrar. É um robô que tem uma característica para a corretora da Binary, muito lucrativo. A gente consegue fazer realmente dinheiro para Binary utilizando o Superspot Binary ou os Bot Derives. Lembrando que esse super robô você pode operar sem problema nenhum na plataforma da Derive, tá? Ele é gratuito. Lembrando que depois dessa aula eu vou passar para vocês a dica secreta para operar. Estarão badados ao fracasso se saírem do canal. Se baixarem o robô completamente, depois não adianta chorar. O inscrito do canal mandou mensagem Popleds. Eu perdi dinheiro com o seu robô. Eu fiz isso, isso e isso. Eu falei, ué, mas no final eu falo para você usar isso. Ué, fala? É. Perdeu dinheiro à toa. Depois começou e recuperou a banca com a dica secreta que eu sempre dou no final para vocês lucrarem. E estou aqui preocupado com você. O robô fez a primeira entrada e já teve uma win que já finalizou aqui com nove. Quando o robô ganha, eu estou observando aqui um e dois, agora a gente vai colocar aqui um e dois. Um e um. Agora vamos para um e dois. e eu vou entrar novamente na análise. Esse é um robô que já faz uma análise muito minuciosa e ó, fez a primeira entrada, um tigris e aleatória. Teve uma loss, ele vai fazer um martingale e a gente vai aguardar a entrada do robô a recuperação. Quando o robô perde, aguardem, vamos aguardar, o robô já ganhou porque foi um sete aqui no final ó, observem aqui comigo ó, vamos aguardar o robô finalizar, tivemos uma vitória, uma recuperação. Quando a gente ganha, agora a gente vai voltar para o um ponto um, tá? Porque a estratégia vai ser diferente. Eu não vou alterar pro três, se eu perdi uma. Eu só altero automaticamente se eu ganhar. Então, vamos lá, fez a primeira entrada e eu já tive uma vitória. Novamente, eu vou pra um ponto dois. Eu vou dar dica secreta pra você usar essa estratégia com esse robô que vai fazer uma análise prévia aqui atrás de mim. Depois ele vai entrar na operação. Pus uma entrada aqui em em over, em over, vamos aguardar e ganhou novamente. Agora que ganhou, a gente migra para o três. Eu vou entrar novamente para a estratégia e eu quero saber, você gosta de robôs ou estratégias manuais? Eu tenho um curso grátis com robôs e manuais aqui na descrição do vídeo. Gratuito para te ajudar e se gostou, não esqueça, valorize o meu trabalho, deixando o like é muito importante. Tivemos aqui uma sequência de logs. O robô vai entrar no martingale. Lembrando que está fazendo análise, entrou novamente no sistema over, eu vou passar pra vocês como vocês vão usar a conta virtual para depois entrar em conta real. Tivemos uma outra loss. Com a estratégia que eu vou passar, vocês vão evitar pegar sequência de logs, vão evitar pegar esse impasse, a gente não quer logs, queremos vitórias na Binary.com, ainda mais se operamos no mercado financeiro, a nossa visão é ganhar dinheiro, a nossa visão é crescer a nossa banca, dobrar, triplicar, quadruplicar e eu te faço uma pergunta, qual é o valor da sua banca? Escreve aqui nos comentários que nós vamos fazer em breve sorteios de bancas. Então, quanto mais o comentário será válido, necessário, por tudo, você comente aqui no canal. Já me sigam no Instagram, arroba Pledge Trading, grupo do WhatsApp, Telegram na descrição e esse robô quando perde ele faz análise, robô bem mais cauteloso, bem mais modesto, custou economizado, bem estruturado, para você e ele é totalmente gratuito. Se você gosta de robôs, também tem uma playlist completa com robôs gratuitos para você. Deixa pegar lojas, foi pra terceira loja, esse robô, uma banca de recomendada, que é o que sempre me perguntam no canal, Pledge, qual é o valor de banca recomendado pra operar? Já ganhamos aqui, recuperamos o valor, quando a gente perde o que a gente faz, recua para o dois. Mas calma, eu só estou em conta virtual, eu vou ensinar o bizu pra vocês, como que vocês vão evitar sequência de lojas. E é um super robô que acerta muito, se observarem, são 125 wins e apenas 92 lojas, como eu vou migrar pra conta real, quando eu devo operar, quando eu devo me estruturar, é o que eu vou passar pra vocês no vídeo. Então, se vocês ganharem a operação direta, sem lojas, vocês vão pra dois, ganhou três, ah, você tava com dois, perdeu, volta pra um, tá? Então, vocês vão conseguir esse cronograma. Eu vou esperar mais uma entrada e vou dizer a dica final pra vocês operarem. Lembrando, tem playlist com robôs grátis, estratégias de manuais grátis aqui na descrição nesse vídeo, para você ganhar dinheiro gratuito, o meu conteúdo ele é grátis, antes de eu passar o cegueiro de operação pra esse robô. Você sabe que o Plexo Trader tem um super treinamento, a mentoria do zero, você que não sabe nada, eu vou te pegar pelo braço, te mostrar os mesmos robôs e estratégias que eu opero em minha banca real, avaliado em mais de vinte e oito mil dólares, mais de cento e quarenta mil reais. E o treinamento, onde só tem dez vagas, não adianta pedir, ah, eu tenho dinheiro, não adianta. São dez vagas, você vai entrar agora na descrição desse vídeo e vai fazer por apenas doze de cinquenta e nove e setenta. Então, você pode adquirir via Pix, via cartão de crédito e até boleto bancário, vai fazer parte do meu super treinamento. O site está na descrição com vídeo explicativo exclusivo do futuro que vai receber meus cegueiros de operação, meu horário de operação e muito mais. O segredo pra você utilizar essa estratégia, um pouco demorado, você vai usar a loja virtual. Você vai esperar uma sequência de três lojas seguidas, como tivemos aqui, você vai entrar em conta real, você vai voltar nesse vídeo e vai me agradecer. Qualquer dúvida, comente aqui, o robô está na descrição pra você baixar e eu quero saber qual sugestão você me dá para o próximo vídeo. Entrem no grupo do WhatsApp, Telegram e sigam no Instagram e até mais. Tchau.